Lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. É dado o apito inicial. O jogo começa. Everton Ribeiro fez o lançamento pra frente. Olha só que grande arrancada. Vem o passe. Abatida! Chegou na marcação e recuperou a bola. Bateu pra frente. Bahia. Acionando bastante os laterais, tanto pra jogar lá na frente no ataque como pra bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir pra cabecear, pra afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do lado. Foi direto pro gol. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Lançamento por entre a defesa. Jogou pro lado em que está uma virada e pôs ordem na casa. A defesa foi muito bem. Não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Lá vem o tiro. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Chegou bem. Recuperou a bola. Metida de bola por cima. E o time consegue conter o avanço do adversário. Everaldo recebeu o passe. Everaldo. Gol! Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Está inaugurado o marcador. Já tem a vantagem. Pra ter a vitória definitiva, eu preciso fazer mais um. Puesta. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Vem a batida. Pegou mal demais. Contra atacar também é uma arma e uma bela arte. Que jogada bem preparada, bem feita, bem executada. Ele mandou a bola pra frente. Everton Ribeiro. Procurou alguém ali na frente. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá pra mudar essa história pra equipe no segundo tempo. A bola volta a rolar para o segundo tempo. O Botafogo não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa batida. A zaga tava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. A metida de bola. Puesta. Luciano. Everton Ribeiro. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão. Everton Ribeiro. Ih, rapaz. Everton Ribeiro. Boa defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Everton Ribeiro. E ele perdeu o domínio da bola. Opa, foi uma falta claríssima. Opa, foi uma falta claríssima. Carlos Eduardo. E ele consegue o desarme. Passe pra frente. Passe pra frente. Passe pra frente. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. Preparou. Jogou. Ele desperdiço uma chance para empatar. Ferrar é humano. Mas esse erro acabou sendo desumano pro time dele. A hipergente nova entrando em campo. Wester. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida. Exagerou ali. Tem que fazer as coisas mais simples. A ideia foi legal. Pegou tão bem na bola. Saiu pela lateral. Foi falta. Nenhuma dúvida. Cartão amarelo. Ih, rapaz. A coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Estamos por conta do juiz. Recebeu o passe. Ele avança. Everaldo. E é gol! Agora o time está na frente. Falta um pouquinho pra acabar. Um golaço. Um golaço. Sem chances de defesa. Tocou na trave antes de... O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. O futebol tem dessas coisas. Jogaram bem, mas infelizmente não tiveram sorte. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. É enfim de jovens da p Cultura. Um golaço. O que é?